Olá pessoal que acompanha o canal Reformando Minha Casa Faça Você Mesmo Bem pessoal, estou fazendo um vídeo aqui hoje para mostrar para vocês um caso aqui de mancha de umidade pessoal Já aconteceu aí na casa de vocês ou você já viu mancha de umidade como essa aqui? Essa mancha aqui pessoal, essa aqui é uma umidade que tinha antigamente Foi resolvido o problema da infiltração, só que ficou essas manchas como vocês podem notar aqui Agora o problema é como resolver essa mancha, como tirar essa mancha Porque essa mancha de umidade aqui, você pode passar tinta em cima dela como eu já passei aqui Passei uma demão de tinta na parede aqui no teto Mas a mancha ela volta como se fosse uma nódoa Você pode passar quantas demão de tinta você quiser que essa mancha ela volta Então o vídeo que eu estou fazendo hoje aqui é mostrando como resolver, como eliminar essa mancha aqui Bem, então o que você vai fazer? Para resolver essa mancha aqui pessoal Eu uso esmalte sintético fosco Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o esmalte sintético Fosco, tá pessoal? Não pode ser brilhante, porque depois o latex não pega Então esmalte sintético fosco E nós vamos passar com um rolinho No caso aqui eu estou usando um rolinho, mas você pode usar um pincel Também dá certo Então é passar com um rolinho em cima da mancha Tá vendo? Passa em cima da mancha Depois eu vou passar no restante aí Então o procedimento é esse Você passa o esmalte sintético fosco em cima da mancha Depois espera secar Aí é só pintar com o latex Que essa mancha ela vai ficar isolada Embaixo do esmalte sintético E aí você pode pintar Com o latex que A mancha não vai passar Para o latex de novo Ok pessoal? Não esquece pessoal de dar o like Aperta aí o dedinho aí Para poder ajudar o nosso canal Ok pessoal? E se você não é inscrito Se inscreva no canal aí Para ajudar o canal a crescer Valeu pessoal? Agradeço desde já E...